Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a correção com vocês das atividades que eu disponibilizei lá no plural, exceto a atividade de interpretação de texto, que é se eu vou encaminhar um arquivo para que vocês mesmos façam a correção, tá? Então aqui vocês vão encontrar só a parte de gramática. O primeiro conteúdo que eu disponibilizei lá para vocês foram alguns exercícios sobre o Simple Present, certo? Vamos relembrar aí algumas regrinhas desse tempo verbal. No Simple Present, o que nós fazemos aí é acrescentar um S à terceira pessoa do singular, certo? Para he, she, it, eu acrescento um S, porém, eu tenho aí algumas observações a fazer antes de acrescentar. Porque se o meu verbo termina com O, por exemplo, eu não acrescento apenas S, eu acrescento ES. Se o meu verbo terminar com Y e antes for uma consoante, eu troco Y por I e acrescento I, E, S, certo? Então, tenho Y antes de uma consoante, troco Y pelo I, E, S, certo? Porém, se o meu verbo terminar com Y e antes eu tenho aí uma vogal, nada muda, eu simplesmente acrescento S, tá? Outras situações é quando o meu verbo termina com S, SH, CH ou X. Se ele terminar com alguma dessas letras, eu acrescento ES. Todas as demais, eu acrescento apenas S, tá? Então, vamos lá. No exercício da letra A, Janet, terceira pessoa do singular. Então, aqui eu já aplico a minha regra acrescentando S. Na letra B, o mesmo sujeito para o próximo verbo. Na letra C, I always wake up. Na letra D, Na letra E, Na letra F, Aqui nós temos o caso que eu falei para vocês. O verbo termina com Y, antes tem uma consoante, troco Y pelo I e acrescento ES. Próximo, He takes, na letra G, She also loves, she prefers, her family believes. Continuando, no exercício 2, vocês precisam transformar as frases da afirmativa para a interrogativa. Para isso, vocês precisam do auxiliar do ou das, tá? Vamos lembrar quando eu uso um, quando eu uso outro. Para as terceiras pessoas aí do singular, She, he, he, she, it, eu uso does. Para as demais pessoas, I, you e they, eu uso do, certo? Então, vamos lá. Na letra A, Christian plays. Aí como fica? Does Christian play? Não podemos esquecer de quando nós transformarmos a nossa frase afirmativa na interrogativa e usarmos aí o auxiliar na terceira pessoa? Eu preciso voltar o meu verbo para a forma infinitiva. O meu verbo principal, ele tende a voltar aí para a forma infinitiva, tá? Ou seja, elimina o S ou qualquer outro acréscimo que eu fiz a ele, tá? Na letra B. Pietra and Derek study. Do Pietra and Derek study. Na letra C. They copy. Do they copy. They, you believe. Do you believe? Na letra E. The baby cries. Não esquecer aqui de voltar, ó. Does the baby cry, tá? Aqui no exercício 3, vocês irão transformar as frases na forma negativa. Para isso, vão utilizar aí o auxiliar da mesma forma. Does para a terceira pessoa do singular. E do para as demais, tá? A única coisa que muda é que ele não vai no começo da frase. Ele vai ao lado do verbo principal, certo? Acrescido de not. Então, vamos lá. Na letra A. We don't listen, né? We listen, we don't listen. Na letra B. Bob makes. Bob doesn't make. Não esquecer de voltar, ó. Retirei o S. Volto o verbo para a forma infinitiva. Na letra C. Joy goes. Joy doesn't go. Letra D. Peter and Robert. Peter and Robert don't play. Na letra E. I drink juice. I don't drink juice. Outro exercício que eu coloquei para vocês foram os exercícios de simple past, certo? Então, vamos lá relembrar as regrinhas. No simple past, nós temos os verbos regulares e os irregulares. Os irregulares, eu até disponibilizei para vocês uma tabela que coloquei lá no plural também, né? E os regulares, nós seguimos aí o acréscimo do E.D. ao final do verbo. Porém, antes de acrescentar esse E.D., nós precisamos observar aí a letra que termina o nosso verbo. Dependendo da letra, a gente tem que fazer algumas alterações. Por exemplo, se o verbo terminar com E, eu não acrescento E.D., eu acrescento apenas D. Se ele terminar com o consoante, vogal consoante, eu dobro a última consoante antes de acrescentar o E.D. Se ele terminar em Y e antes eu tenho uma consoante, eu tiro o Y e acrescento I.D., certo? Se terminou em Y e antes vogal, eu acrescento o E.D. normal, sem nenhuma mudança. Na letra A, Japanese emigrants, como fica? Had, ele é irregular. They studied, they... Aqui nós temos duas possibilidades para o verbo dream. Dreamed ou drummed, certo? Ele tem aí o regular e o irregular. B. Most of these emigrants were who came. They worked and bought. Na letra C. Tim was he... Opa, leio um. Parents bought. He discovered. Na letra D. Miguel loved. Miguel desobeyed. He was. No exercício dois, vocês passem aí as sentenças do presente simples para o passado simples, certo? Então, the baby cries. The baby cried. Letra B. You opened. C. Sharon visits. Sharon visited. Na letra D. They copied. They copied. The scientist invented. The scientist invented. Na letra F. I talked. I talked. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Amen. Move.